E vamos lá, Andy Silonar, e vou trazer pra vocês hoje um vídeo diferenciado, um tutorial aí de como jogar Battlefield 4 online Pro pessoal que tá se perdendo na hora, Andy aí, e algumas dicas aí pra vocês pararem de se perder Vamos lá, direto aqui, sem mais belugas, qual é a diferença entre os BFs, galera? Bom, vamos lá, BF4 é o jogo que vai vir cru, só o jogo bonitamente, sem nada, sem nenhuma expansão Vai vir um jogo com aquelas armas, veículos, tudo maravilhoso, beleza? Então, você vai comprar o BF4, qual que é a diferença dele pro Deluxe Edition? O Deluxe Edition, ele vai vir com a expansão da ELC China Rise, e mais três pacotes de batalha E ele era viável antigamente, por causa do que? Que ele vinha com a... O Beta, ele vinha antecipado pra você Como agora, nem o Beta vai vir antecipado, porque já foi o Beta, agora o jogo já tá lançado Então, não é mais viável, pelo menos na minha opinião Ele veio com o China Rise O que que vai acontecer aqui? O Premium O Premium, ele funciona da seguinte maneira Ele vai vir com todas as DLCs liberadas pra você Comprou o Premium, já era, filho, você já tem todos os jogos Todo o jogo, todas as DLCs Mas aí que tá o problema? O pessoal me pergunta muito isso Qual que é a diferença entre o Premium e o BF4 Normal? O BF4 Normal só vai vir o jogo O Premium vai vir com todas as DLCs Com tanto, não vem com o jogo Então, você vai ter que comprar os dois Vai ter que pagar esses R$69,00, mais esses R$99,00 Mais aí, vai vir esse Battlefield 4, pacote e assinatura Premium Esse assinatura, galera, é o jogo Você comprou uma vez, já era Não é assinatura mensal, beleza? O pessoal tá me perguntando também bastante isso Minha namorada mandando mensagem, galera Perdoa ela Então, aqui você comprando Esse último aqui, você leva todo o jogo, galera Todo Leva o jogo, mais o Premium E com isso, vem o China Rising Vai vir tudo Então, não Eu acredito que não seja viável Comprar o Deluxe Edition Beleza? Mas, aí fica a critério de vocês Se tiver uma graninha sobrando Quiser os três pacotes de batalha Premium Ouro e tal Beleza, vocês que sabem Eu vou explicar pra vocês o que é o pacote de batalha Então, eu vou vir aqui E vou abrir o meu Battlefield 4 Carrega, carrega, carrega Beleza Entrou aqui, você vai vir direto no log No lobby aqui, tudo bonitinho Você vai ver Aqui, como é que funciona a Battlelog É tipo um Facebook Você posta algumas coisas aqui Escreve alguma coisinha aqui Beleza Então, você vem aqui em Soldier Chegou em Soldier, você vai ver os status do seu soldado O emblema que você está usando na hora No final desse vídeo, eu vou fazer um emblema, viu galera? Então, não perde aí No final desse vídeo, eu vou fazer um emblema E aqui, você pode customizar a sua Dog Tag Você vai ver aqui O seu Rank Tudo bonitinho A Skill sua Tudo bonitinho Aqui, vamos para status Status, você vai ver Aqui, o que que falta pra você liberar de algumas armas Qual arma que você está se dando melhor Qual arma que você está melhor jogando Tudo bonitinho aqui Beleza Então, aqui essa M4-16 Eu já tenho tudo dela liberado Joguei bastante com ela Já essa SR-R61 Que é uma Sniper Eu vou liberar agora um pacote de batalha Beleza Mas eu já tenho tudo liberado Dela também Que era pra se liberar Meu Deus, o que eu fiz? É aqui, ó Isso aqui, só vai Essas coisas aqui Só vão ser liberadas com pacote de batalha Então, faltam 4 pacotes de batalha Pra mim liberar todas essas coisas aqui da arma Que é supressor Que é mira Silenciador Silenciador, supressor E várias outras coisas Lanterna E várias coisas legais Aqui, pra veículo Vai ser tudo uma coisa, galera E você clica aqui E você vai poder customizar a sua arma Fora do jogo, galera Não precisa estar dentro do jogo Você acessou em qualquer computador Sentou ali E você pode ficar Fazendo brincadeiras aqui Customizar a sua arma Pra quando você entrar Você já tá ali pensativo E matar o cara com aquela arma Com aquele set de arma Tudo bonitinho Aqui Os assátimas Assétimas Não sei como vocês chamam aí Aqui você vai liberando Essas medalhas Que vai liberar alguma coisa Vai liberar Algumas vão liberar Dog Tags E outras vingostas Aqui de baixo Vão liberar armas Essas aqui são do single play Então, galera Faça um single play Pra vocês liberarem Algumas armas aí Tem todas essas armas Pra vocês liberarem Algumas vale a pena Essa daqui Essa M249 Vale muito a pena A P90 Vale a pena também Essa aqui eu não joguei com ela Que é BZ O pessoal fala que é boa Essa arma aqui Essa faca Pô, faca, velho Manchete E A outra faquinha aqui também A Shunk E essa Rex Eu não gostei muito da Rex Nem da Da .40 Da Magno Mas é gosto E também eu abri Durante o jogo Os Battle Packs Você pode abrir Tanto Antes Do jogo Aqui na Battlelog Ou dentro do jogo Eu já vou mostrar isso pra vocês Então aqui galera Eu vou abrir algumas Delas pra mostrar Pra vocês O que que tem dentro Aqui nós temos Embleminhas Pra usar Esse aqui É pra você fazer O seu emblema Ali do soldado Tal Que vai carregar na arma Aqui é só Um avatarzinho Pra ficar aqui na Battlelog E esse aqui É muito importante É o BUST O que que ele faz BUST BUST Não sei como vocês vão chamar Mas o que que ele faz Ele vai te dar 25% A mais Quando você matar um cara Tipo Se você matar um cara Com Com ele de 100 Um BUST de 100 O que que vai acontecer Você matou o cara Em vez de você ganhar 100 pontos Pra ter matado o cara Você ganha 200 Aqui você ganha 25% a mais Então você matou um cara Em vez de você ganhar 100 Você ganha 125 Os 25 Do BUST Cada BUST Geralmente demora Uma hora pra acabar E aqui você acaba ganhando Algumas miras Também pra alguma arma Igual essa daqui Eu ganhei essa mira Para a arma MX4 Não sei qual que é essa arma Galera Bom Vamos abrir Outras aqui Ó Igual aqui Eu ganhei mais um BUST De 25 Um supressor Para a EK97 Uma mirazinha Para a EK97 Outra mira Eu acho que isso aqui É mira É laser Para a EK97 Aqui eu ganhei Mais alguns Avatarezinhos Eu ganhei Esse Hunter Essa mira Hunter Aqui Para a CS LR4 Não sei qual sniper é essa Acredito que seja uma sniper CBJ Eu ganhei Esse laser Para a CBJ E eu ganhei Essa Essa mira aqui Para a J Não Para a O MP45 E ganhei Mais um BUST Bom galera Eu vou abrir Mais algumas aqui Para mostrar para vocês É bom Ganhei uma faca Beleza Ganhei uma faca pontuda Para espetar Os outros E arrancar Dogtags Ganhei ó Eu ganhei Acabei de ganhar aqui Um Camuflagem para arma Ou é para Para o soldado Um Bust de 50% E coisas para você fazer O seu O seu emblema E Essa mira Para AK-12 Que é a mira Coiote Muito boa E agora eu vou mostrar para vocês Como é que abre As Battle Packs Dentro Do jogo Beleza galera Bom galera Aqui dentro do vídeo Eu vou mostrar para vocês Aqui dentro do vídeo Dentro do jogo Eu vou mostrar para vocês Algumas coisas Bom Aquelas coisas que a gente Abriu na Battlelog Nas Battle Packs Você vai clicar aqui E Clica na arma E vai vir para cá Aqui você vai ver ó A arma que eu liberei E tal Todas as armas Aqui Hum Vai ter uma camuflagem Nova Beleza O que mais vai ter aqui ó Para a própria arma Vai ter outras camuflagens Que eu abri Vai ter só essa daqui né Olha só Ficou bonita Ficou bonita Bom Vamos ver o que mais Tá pera aí Eu não estou perdido Galera Vai ser Alguma coisa aqui Ah Ele quer mostrar O jogo Ele quer Quer mostrar para mim Que tem Tem Para todo mundo aqui né Então beleza Bom galera Então eu vou mostrar Para vocês aqui Como é que funciona A parte Das Battle Packs Bom Vem aqui E personalizar Posicionar Personalizar a arma Pera aí Deixa eu tentar achar No lembro Como é que é Posicionar Ah aqui Você ó Clicou Deu um ask Você pode estar até Nascido no jogo Vou nascer aqui na base Para não ter risco de morrer Tá Estou aqui Bonitamente E aí boy Vamos lá Vamos lá Clicou com o botão direito Deu um ask Vem aqui ó Clicou em auxílios disponíveis Aqui ó Eu só estou com esses dois What? Cadê os meus? Ah não 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 Eu tenho 20% de 25% E 8% de 50% Você clica Vai durar uma hora Eu não vou gastar um aqui Porque eu não vou jogar agora Confiburações de equipe Pacotes de batalha Olha o que nós encontramos Aqueles pacotes de batalha Eu abri quase agora Tem uma galera aberta E aí você clica Ó Ganhei uma dog tag Aqui Vai estar Já em português Bonitinho Retrato de soldado E tal Aqui vai estar O auxílio O bust que eu falei Esse Empunhadura aqui E tal É para MX4 Uma dog tag Vamos ver o que mais A gente vai ganhar Outra dog tag Combo laser luz Que é bem legal Para M4 Mais um retratinho De soldado E uma outra empunhadura Para AEK E um supressor Para AK12 Auxílio de 50 Uma pinturazinha Acho que é para arma A luz estática Para MX4 E um negocinho Para fazer O emblema Do seu soldadinho Beleza Vou abrir tudo Bom galera Para não ficar enjoativo Eu ganhei um de 100% Para não ficar enjoativo Eu vou acelerar aqui Ó Ganhei mais uma faca Legal Acredito que já Abrei tudo Ah Aquela faca Que eu tinha ganhado Dá para você Dar uma clicada E ver Ganhar de novo Tal Você não ganha de novo Você vai rever O que você ganhou Dentro do jogo Você pode ver Onde seus amigos Estão jogando Beleza Agora para mim Quando eu chegar No rank 46 Eu vou ganhar Outro pacote De batalha Beleza Galera Bom Ahn Deixa eu mostrar Aqui Olha lá O meu porquinho Que eu uso No meu jogo Peraí Que eu vou Eu vou me matar Aqui Reposicionar Reposicionar Eu vou pegar Uma arma Pequenininha Para mostrar Para vocês O meu emblema No jogo Aí galera Eu vou correr Olha lá Meu porquinho Beleza Fica na arma Eu peguei Essa arma Aqui Que ela é mais fácil Que eu lembro Agora de cabeça Então É isso aí Vamos voltar Agora para Petolog Bom galera Agora eu vou mostrar Para vocês aqui A parte Do multiplay Beleza Então eu vou deixar O multiplay Para depois aqui Deixa eu mostrar A campanha A campanha Ela é Da seguinte maneira Peraí Rapidinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 São 6 campanhas Que você vai ter 7 aqui Está dizendo Então o que você vai fazer Faça a campanha Para você liberar Algumas armas Como eu já disse Antes A parte de missões Aqui Eu não entendi Galera Sinceramente Quem conseguiu entender Deixa nos comentários Eu tentei fazer Algumas E aqui vai ter A parte do mundo Que é Eu não sei pronunciar Esse nome A parte do mundo Alguns amigos Que eu tenho Fora do Brasil E uma galera Que tal É o O purícias Bom Vamos voltar aqui No multiplay Multiplay O que você vai ter Que fazer Aqui Aqui galera Vem aqui Onde eu estou Clicando agora Você clica E você vai ver Aqui que vai ter Todo um filtro Aqui Beleza Então você coloca Ali sempre Sua América Eu sempre jogo Hardcore Eu coloco A qualquer Hardcore Vou tirar agora Então aqui Você vai ter Os mapas Esses aqui São os mapas Do BF4 Aqui vai ser O mapa Do Hushin Arise Acredito que Esses espaços Estão liberados Para as outras DLCs E aqui você vai colocar E você deixa assim Do jeito que está Beleza Aí quando eu quero Algum mapa mais específico Eu clico em um aqui Ou quando eu quero Jogar um rushzinho Aí beleza Bom Volto aqui Aqui você vai ter Os servidores O que eu geralmente faço É uma dica Eu sempre dou Cadê Um refresh Tá Aí eu desço Eu vou descendo Um pouquinho Beleza Desceu Sobe aqui em cima Galera E clica em ping Beleza Ó Tá vendo Servidores com um bom ping Um ping legal Não vai ter muita gente Jogando agora Porque Agora é uma da tarde Deve ter alguém jogando Aí Um pessoal Aqui ó Você clicou aqui Pá Vai bonitinho Abriu o jogo Tá dentro Bora Se pá Pimba É nóis Beleza Bom galera Mas esse vídeo vai ficar Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não deixe de avaliar Deixar Aquele like Porque dá um trabalho Pra gente fazer esses vídeos Aqui tá Meu canal Não deixa de se inscrever Aí O meu twitter Galera Vou deixar aqui Tudo na descrição Me segue aí no twitter Vamos trocar umas ideias Aí Aqui Vai ter o meu facebook Esse é meu facebook Mesmo O pessoal pode me adicionar Aí que eu troco ideia Com todo mundo Na medida do possível Aqui a nossa página No facebook Que o pessoal quiser curtir Ajudar E tal A gente sempre tenta Caraca velho A gente sempre tenta Trazer algumas informações De games E algumas coisas engraçadas Algumas informações Algumas coisas nerd extras Coloca aí Não é só eu Vários amigos meus Trabalham junto nessa página E é isso aí Até mais Falou E valeu E antes de acabar Esse vídeo Eu queria falar aqui Sobre esse detalhe Galera Tem uma galera Que me adicionou Aqui Pessoal Me perdoa Sério Não consigo adicionar Mais ninguém Na minha beta log Vai ter uma galera Aqui E vai ter uma galera Grande aqui também Olha o tamanho Dessa lista Galera É muita gente Eu queria adicionar A todos vocês Vocês sabem disso Eu queria realmente Adicionar A todos vocês Mas já lotou E eu não sei Como fazer Se alguém souber Como faz aí Para adicionar Mais gente aí Me dá uma dica Beleza É isso aí Até mais Falou E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu